Eu sou o mais craque, porque tudo se é mais. Eu sou o mais crítico mesmo, aqui eu falo mal de todo mundo, você mesmo fala, rapaz, você não fala bem de ninguém, você é melhor do que todo mundo, não sei o que. Mas nesse caso, o Patrick de Paula é um jogador zaço e o Luan também. Mas não pode ficar na reserva? O Luan faz três anos que não joga, Edilson Veloso. Pelo amor de Deus, Edilson. Não vai jogando nada, mas não vai ser ruim. Mas ninguém está discutindo. Eu não estou discutindo se ele é ruim. Lógico que ele não é ruim, mas ele não quer jogar, Edilson. O Lucas Lima e Luan, Pato, dá uma olhada, Edilson. Vamos lá, quem é melhor? O Ceciolante, o jogo. Você pega o Ribamar e o Luan, você coloca o Ribamar e não coloca o Luan para jogar. Você pega o Thiago Galhardo e fala quem quer. Pô, espera aí, os caras estão de sacanagem, cara. Está certo que você está tomando uma Coca-Cola com o Luan toda semana, mas não deve defender não. Eu nem conheço o Luan, pessoalmente. Nunca nem encontrei com ele. Ontem, ele em campo. Mas eu sempre... Ele em campo, ele perde a bola, ele arma só contra-ataque e ele não consegue... E ele não consegue nem acompanhar o cara contra-ataque. ser sem aquecer, ser o ritmo do jogo. Você não sabe o que é isso. Mas todo mundo... Você viu o Fábio Santos antes do 35 ano, cara. Hein, Veto, caralho. Pô, ele quer que me convencesse, porra. E eu não joguei bola. Você está dando muito nome. Você está dando muito nome. Mas tudo quanto é jogador, todos eles entram no segundo tempo e tem que fazer a diferença, caralho. Isso. Se ele for uma merda, não tem que entrar. Calma, não fala palavrão, mano. É, por isso que é que não é que está acontecendo. O que me irrita é que ele quer me provar. É que só o Luan, porque ele entra no segundo tempo... Não, ele quer provar que o senhor não jogou e ele sabe mais que o senhor. Não, não, porque ele... Quantas copos você fez? Fiz umas nove já. E aí, o que que acontece? Ah, mas aí o fulano de tal entrou no segundo tempo. Maravilha. Você está muito pilhado hoje. Não, mas é que eu não posso acreditar nele. Quando o cara entra no segundo tempo... Você acredita nele ou você acredita na vodka que você vendia lá em Jaú? Essa era boa. Não é vodka, é Campari. Campari. Bem falsificado. É vermelho, Campari. Lindo. Vermelhão. Você está andando ali em perdiz e os caras estão xingando muito eu ou não? Não, o senhor é bem elogiado. De seu e Neto, vocês vão... Tomar caju. Tomar caju. Jus. Vocês vão... Vamos dois tomar caju. E o de Edilson, ninguém xinga o Edilson? O Edilson? Não, porque ele só defende. Então não tem inimigo. Nós tem inimigo. Você vê um cara que roubou, aí o Edilson vai lá e fala assim, não fez nada. Maravilha, eu vou te botar. Ele teve um ato impensado que pegou, ele não acusa. Porque o cara que entra, por exemplo, eu vou colocar Neto no segundo tempo, porque eu sei que o meu time está, ele chega próximo da área, que eu posso ter uma batida de falta e eu sei que eu posso contar com o Neto, que pode entrar e resolver. Mas o Veloso pode falar no YouTube? Ainda? O Veloso pode? Eu falei pouco, cara. Fala aí, Maravilha, pode falar no YouTube. Não, parei. Fala aí, o pessoal está querendo... Fala o seu Instagram, então, para o pessoal do YouTube. Fala aí, Maravilha. Coloca lá o meu e quero que coloque o do Edilson também, mas não coloca a capetinha, por favor. É lá, Maravilha. Coloca o Edilson jogador. Onde eu estou? Estou aqui, estou lá, estou aqui. É lá. Aí, Maravilha. Arroba Dirceu Marquiole ou arroba Dirceu Maravilha. Mas você desbloqueou o seu Instagram para os caras entrar? Está desbloqueado, mas eu não sei. Essa desgraça não aumenta. Eu não sei o que está acontecendo. O do Edilson aumenta. O do Neto aumenta. Não, meu não. Eu devo ter algum problema que você não sai do lugar. Ninguém quer te seguir, Maravilha. Veja lá. Mas se você não conta essas histórias do Tordesilha, do Caldo Ponto Zero, todo. Cuidado que está, sai o caralho. Está aberto, cuidado aí, velho. Está aberto o seu Instagram? O Palmeiras está ali onde? Está aqui. Em 99 ganhou, no século passado. Século passado. Não, mas aquele lá de 51 não está aí. Não, aquele lá de 51 não está aí. Não, 51 não tinha Libertadores. Mas então o que era isso? Não, nem Mundial, né? Não, Mundial foi o primeiro. Nem Mundial. Então o que que teve? 51, agora eu não consigo entender. O que que teve? Era Mundial ou não era Mundial? Mas o Mundial que o Coentes ganhou também foi sem Libertadores. Foi convidado, está na FIFA. Mas a FIFA reconheceu que era. Você acha que o Palmeiras ia ser o Mundial, velho? Você é cara de madeira, hein, velho? Por quê? Por isso que ele acreditava na loira. Se nós fizemos uma matéria aqui, bonita, com o Galvão. Por isso que ele acreditou na loira do banheiro. Senta lá, Maravilha. Porque ele estava acreditando que essas coisas... Maravilha, você falou, falou e não deu nem seu Instagram, Maravilha. Arroba Dirceu Marqueoli, arroba Dirceu Maravilha. Boa, Maravilha. Vamos aumentar. Vamos crescer. Eu quero chegar igual ao Neto, menor e meio. Será que eu chego? Eu não tenho, isso aí, é mentira. Você tem um monte. Eu não tenho nem estar... Ele quis dizer o seguinte, eu não quero sair. É uma questão lógica. Eu não quero sair. Você está chamando a gente burra, isso? Não, não. Não foi isso? Cada um se interpreta... Vamos ver o que você vai falar. Deixa eu ter onde ele vai. Vai, Dilso. Fala aí. Dilso, defenda aí o Rogério Senna e depois eu falo. Não, não jogue para cima de mim, não. Rápido. Agora eu não quero, não quero, não. Quero seguir. E qualquer um falaria isso. Cascão. O que você prefere cantar? O cantor, ele quer fazer show sem ninguém ou com palco? Ele vai querer fazer show com palco. Maravilha. E nem por isso ele vai parar de cantar. Maravilha. Não tinha necessidade dele dar uma entrevista e falar e tocar nesse assunto agora, Maravilha. O que ele falou? Olha, eu gostaria de quando eu for embora que pudesse ter o torcedor, que foi importante. Não foi isso que ele falou? Que ele queria se despedir do torcedor porque ele viveu bons momentos com o torcedor. Não, 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 não. Não foi isso? Não foi isso que ele falou. Não, não, não. Não foi, Maravilha. Não foi o da catraca de caminhão com o Cunheco de Alquatrão. São duas coisas. Bota a porra da sonora aí. Ele quis dizer. Foi um favor. Silêncio. Silêncio. Vamos ouvir. O que ele disse é o seguinte, que um dia seria muito triste eu ter que ir sem a torcida. Tudo bem, eu entendo que o Maravilha, você tem que às vezes ver o contexto da pergunta. Mas olha só, ele sabe que o Palmeiras está interessado nele. O Palmeiras está. Ele vai para São Paulo. E o São Paulo também. Se o Júlio Casares ganhar, ele é o cara. Então ele sabe que ele não vai continuar no Fortaleza. É por isso que ele deu essa entrevista. E o Maravilha que você estava... E depois você me passa os números da mega cena. Não, não é o número da mega cena. É o que ele está dizendo. São Paulo. Mas é porque a gente sabe um monte de coisa. Ele não falou isso. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Me ajuda aí. Ele não falou isso. Maravilha, se ele quisesse, se ele não tivesse se despedindo, sabe o que era que ele ia falar? Ó, enquanto a torcida não voltar, para eu me despedir, eu não saio. Isso. Pronto, ele podia falar isso. Aí dava para a gente entender que ele vai continuar, né, Velô? Não, 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 não. Ele quis falar o seguinte. Ele foi... Gente, é difícil. Ele quis falar o seguinte. Tá bom, deixa eu mostrar o Victor. Eu não quis falar, você não conseguiu. Eu sou virtual aí de todo mundo aí, fazendo um favor. Aí o pessoal ali, ó, torcedor do Corinthians, pessoal dentro do carro, torcedor do Palmeiras. Muito obrigado a vocês todos por estarem junto com a gente. Torcedor do São Paulo, uma camisa do São Paulo e a outra camisa do São Paulo lá atrás. A torcedora da Portuguesa, a torcedora do Palmeiras. Quantas pessoas estão com a gente aí no YouTube aí? A gente tem quase... A gente tem 70 mil pessoas, muita gente, né, que é muito legal. Obrigado aí a todas as mulheres, né, a todas as pessoas que estão ligadas junto com a gente. Tem a moça lá tirando uma selfie dela mesmo. Tem o rapaz da rede. É que eu gostaria de falar o nome das pessoas, mas a gente não tem condições pra fazer. Star Wars, olha lá, parece o Douglas, meu sobrinho lá, os torcedores do Atlético Paranaense. Aí, vai mudando aí, Cascão. É isso, ó. Olha o que tem de mulher assistindo os donos da bola, cara. E ainda o Canhão falou que nós vamos ser penta com o pior programa. Com a chegada de Deus. Com a minha chegada. Com a sua chegada. É difícil, hein, Célio. Brincadeira. Falar um negócio desse. Cara, traíra, bicho. Traíra, age isso aí. Não foi? Aliás, eles... Fala mal de você e ainda... Ei, Rogério Senna, eles vão bem os dois, né? Aliás, Rogério Senna e o Canhão, a Cis e o Edilson. Tem muitos conflitos, né? Fico em casa, assim, com aquela... É, não é, você não jogou, eu joguei. Aí, volta ele falar, eu narrei, você nunca narrou. Entendeu? Porque tem que ter isso, né? Eu posso falar. Eu narrei, você nunca narrou. Você jogou, eu nunca joguei. A gente tá falando de narra. A gente muda ele. Narra é mais difícil que jogar. Porque tá cheio de nego ruim. Você que narra futebol. Maravilha, maravilha. Você só narra porque tem jogador, maravilha. Se não tiver jogador, você ia narrar o quê? Mas tem muito nego ruim, tem bom. Você só narra porque tem jogador. Se não tem jogador, você ia narrar o quê? Narrar um jogo Corinthians e Vasco. Aí você vai narrar... Narrar é difícil, mas jogar... É que nem você querer narrar enterro, cara. É difícil, cara. Narrar o quê? Enterro, não tem jeito. Maravilha, se não fosse eu, o craque Neto Veloso, vocês estavam... Vocês iam narrar o quê, maravilha? Vai ter um outro que não joga nada. Por quê? Corrida de cavalo. É uma falta de respeito. Cabeça com cabeça, cabeça com cabeça.